Já era, Flávio Cardoso e Inácio Rios Não quero mais chorar, você não me escolheu O sonho se perdeu, deixa rolar Medindo sua ausência percebi na reação Que a nossa relação já era De cada caso que eu já vivi Na sua estrada eu sei que me perdi Eu encontrei a luz no outro caminho Eu sei existe alguém em meu lugar Não há mais tempo pra recomeçar Recomeçar Não sei Que a vida vai te perguntar Talvez O tempo vem te responder Eu sei Que isso vai te libertar De tudo que te faz sofrer Eu sei Que a vida vai te perguntar Talvez O tempo vem te responder Eu sei De cada caso que eu já De tudo que te faz sofrer De tudo que te faz sofrer Não sei Que a vida vai te perguntar Talvez O tempo vem te responder Eu sei Que isso vai te libertar De tudo que te faz sofrer Não sei Que a vida vai te perguntar Talvez Talvez O tempo vem te responder Eu sei Que isso vai te libertar De tudo que eu já De tudo que te faz sofrer Eu sei Eu sei Legenda Adriana Zanotto